Na última sexta-feira teve o lançamento do livro Anaide Beiriz, A Última Confidência, da escritora Valesca Asfora, lá no Museu de Arte Popular da Paraíba. Nossa equipe esteve por lá e fez o registro. A ideia de escrever o livro surgiu a partir da curiosidade de Valesca sobre a vida de Anaide Beiriz, que viveu na década de 20, mas até hoje tem seu nome lembrado. Uma história com muitas lacunas, já que os arquivos dela não foram queimados, não é fácil de localizar. Então essa lacuna na história dela cria vários personagens diferentes. Então eu costumo dizer que existem mil Anaide Beiriz, cada pessoa imagina como seria essa mulher. E aí surgiu de uma curiosidade mesmo, de saber se ela escrevia, mas escrevia o quê, onde, onde ela publicava e começou como uma coisa pessoal. Eu não tinha a intenção de publicar. Mas ao longo da pesquisa, como eu acabei adquirindo um material significativo, resolvi publicar em livro. Quem ler vai encontrar no livro a faceta intelectual de Anaide. Principalmente sobre a vida dela como contista e como poeta, que é uma coisa que se fala muito superficialmente, mas ela fazia parte de uma articulação literária na década de 20, que era uma articulação de intelectuais, jornalistas e poetas do norte e nordeste, dentro do contexto do movimento modernista. E ela era, apenas ela, representante do núcleo da Paraíba, e a poeta Brits Mota, representante do núcleo de Manaus. Como informação, eu considero o mais importante sobre a morte dela, porque a partir de 30, isso se transformou em um incógnito. A própria família de Anaide não tinha essa resposta exata. E na pesquisa eu consegui localizar um inquérito onde consta a carta que a própria Anaide deixou, declarando que estava cometendo suicídio. Isso como informação é a parte mais importante do livro. E o livro todo traz um pouco da trajetória dela, o que eu consegui encontrar de arquivos, contos e poemas que ela publicou em revistas do Rio de Janeiro, de Belém do Pará e, principalmente, de Pernambuco. Ela não publicava, curiosamente, não publicava na Paraíba. Será que poderíamos falar sobre um legado artístico e cultural deixado pela obra e pela história dessa pessoa, que até hoje desperta curiosidade? É uma questão um pouco dúbia, assim, porque como a história dela não foi contada, de fato, a partir das fontes, muita coisa se criou. Claro que a ficção, a gente não vai questionar a ficção, né? Porque é feito em um filme, como foi o Paraíba Mulher Macho, que causou uma polêmica enorme na década de 80 e tem algumas peças de teatro também. Como pesquisadora, eu tenho essa preocupação de que, de certa forma, se criou uma imagem de uma outra Anaide, que, de fato, não existiu. Geralmente, ela aparece como quadruvante na história da Revolução de 30, do assassinato de João Pessoa, por ser a noiva de João Dantas, o advogado que assassinou João Pessoa. E ela tem a história dela, né? Então, o que a gente pode chamar de que ela deixou de legado é uma coisa que fica um pouco complicada nesse sentido, né? Mas existem também movimentos muito importantes, muito interessantes, que eu estou descobrindo agora, depois do lançamento do livro, a exemplo do coletivo Anaides em João Pessoa, que reúne mulheres, uma maioria de mulheres jovens na faixa de 20 e poucos anos, então, que são cantoras, poetas, escritoras, e elas têm um movimento muito intenso em João Pessoa, inclusive o movimento político, né? Com uma inserção na política também.